E aí, pessoal? Eu tô viajando nesse momento, então tá bem complicado pra eu gravar vídeo e atualizar o canal com frequência nesses próximos dias. Mas logo eu volto pra casa e a gente volta ao ritmo normal. Só que eu preciso conversar com vocês uma coisa bem franca hoje, uma conversa bem direta com vocês, porque eu tenho recebido muitos comentários nos últimos dias, e esse é o tipo de vídeo que eu tenho que voltar de tempo em tempo e regravar e fazer de novo, porque sempre surgem certas dúvidas sobre o conteúdo, sobre aquilo que eu abordo, sobre como eu abordo as questões aqui. Então vale sempre retomar esse tópico e mencionar alguns pontos. O primeiro deles tem a ver com críticas feitas por pessoas aqui que vêm no canal perguntar se eu vou comentar as falas esdrúxulas do Lula. E o fato é que o Lula tem dito muitas coisas problemáticas nos últimos dias, né? Falou com falas capacitistas, com falas sobre jogos eletrônicos que propiciam violência, que estimulam violência, com falas que são bem problemáticas, inclusive algumas situações no governo dele que poderiam ser comentadas. E o outro ponto também tem a ver com a redução de conteúdo político no canal, né? Eu cada vez menos tenho abordado questões pontuais da política brasileira, e eu quero mencionar aqui por que isso é acontecido, né? Por que eu não tenho mais me dedicado tanto assim a falar desses temas que ocuparam boa parte dos tópicos do canal durante muitos anos. Então, só para pensar aqui, retomar, no canal aqui eu comecei a abordar questões sobre Bolsonaro de 2018 em diante, que foi quando teve a eleição em 2018, e foi um tópico que apareceu muito importante, porque a gente tinha a ascensão de uma figura problemática e com um discurso perigoso. Então, para mim, naquele momento, me pareceu fundamental que a gente viesse aqui e denunciasse, né? Como é possível que brasileiros estivessem cogitando votar nessa figura. Mas antes disso, antes desse tipo de tópico aparecer, o canal não tinha esse perfil. Quem acompanhou o canal aqui em 2016, 2017 e boa parte de 2018, sabe que o canal aqui tinha um perfil totalmente diferente, né? Durante os primeiros anos do canal, eu falava de literatura, de cultura, de cinema, de música, de outros assuntos, de cultura pop. Então, assim, foram os tópicos que me ajudaram a formar os primeiros conteúdos do canal. Então, eu estou agora, de certo modo, retomando tópicos que eu já abordava, sei lá, seis anos atrás, cinco anos atrás, que são tópicos que me agradam. E aí, ao longo do governo Bolsonaro, muitas coisas aconteceram. Por exemplo, a pandemia que vocês acompanharam aí, vocês viram como foi que ela mitou os negócios. Inclusive, o Bolsonaro, né, depois teve uma CP da Covid e foi acusado de crimes contra a humanidade. Então, assim, foram tópicos muito pesados que, durante muitos anos, nos consumiram. E vocês sabem que, em 2020, eu fui parar na UTI. Eu fui parar na UTI, tive um infarto e eu sei que isso tinha, em parte, a ver com maus hábitos alimentares, maus hábitos de fazer exercício, mas também tinha a ver com o estresse. Então, assim, é mais ou menos o diagnóstico que eu recebo dos médicos, né? Que, em parte, poderia, sim, ser a carga de trabalho enorme que eu tinha naquela época. Basta pensar que, durante esses anos do governo Bolsonaro, né, os dois primeiros anos, pelo menos, eu dedicava, sei lá, 14 horas por dia pra ficar acompanhando as bizarrices do Bolsonaro. Então, eu acordava, a primeira coisa era ler jornais, era ler vários jornais diferentes, saber o que ele falou, saber o que ele disse de, sabe, bizarro no cercadinho. E aí, ficava o dia inteiro acompanhando as notícias, as falas esdrúxulas. E, assim, isso ia, sabe, ao longo do dia, me desgastando até um ponto que, no fim do dia, eu estava exausto de tanto ficar lendo e vendo coisas do Bolsonaro. Eu sei que eu não fui o único a fazer isso. Eu sei que eu não fui o único a ser afetado emocionalmente e fisicamente e de saúde também por esse tipo de, sabe, dedicação a esses tópicos problemáticos. Muita gente teve crise de ansiedade, muita gente, sabe, teve problemas de saúde graves nesse período. E isso se refletiu nesse tipo de, sabe, consumo de notícias negativas e ruins. E aí, depois de 2020, quando eu tive um infarto, eu comecei, pouco a pouco, a me afastar desses tópicos. Então, eu fui reduzindo minha carga de trabalho, eu fui reduzindo a dedicação que eu tinha a esse tipo de notícias negativas até um ponto que, quando o Bolsonaro não se reelege e o Lula ganha, aí eu me escolhei bastante dos tópicos políticos, né, assim, porque eu percebi que havia um desgaste na audiência. Muita gente não aguentava mais ouvir falar de Bolsonaro, ouvir falar de política, então, sim, senti que o próprio público que acompanhava aqui já não estava mais na vibe de ficar ouvindo esse tipo de conteúdo e eu não estava na vibe mais. Então, nos últimos seis meses de 2022, por exemplo, que era campanha eleitoral, inclusive, eu já não tinha paciência, eu não tinha, sabe, disposição de me pôr diante desses tipos de tópicos e, sabe, absurdos, na verdade. O Bolsonaro continuava falando absurdos, né, então, assim, eu reduzi muito a minha dedicação para o conteúdo político. E aí o que aconteceu, que é uma coisa que ninguém sabe ou poucos sabem, é que ano passado eu cheguei num ponto de tamanha, sabe, revolta diante da situação política brasileira e da possibilidade de Bolsonaro se reeleger que eu nem sequer conseguia gravar vídeos. Eu me sentava diante da câmera aqui e tinha quase uma crise de pânico ao ter que comentar certos tópicos. Então, assim, às vezes eu gravava e não editava o vídeo depois, às vezes eu sentava para gravar e não conseguia gravar, não conseguia falar diante da câmera. Então, para mim foi muito pesado esse fim do ano passado e eu não queria continuar falando desse tipo de coisa, né. Eu ainda abordo algumas questões políticas de vez em quando, ainda quando tem um tópico mais, sabe, que sobressai, eu venho aqui e abordo, mas, no geral, são tópicos que eu não quero mais ficar me dedicando a isso porque me fazia muito mal, me fez muito mal, quase me matou, na verdade, me fez muito mal e agora eu tenho me desviado muito desses assuntos. Então, assim, eu entendo quem acompanhou o canal aqui durante muito tempo por causa dessas questões, mas, de certo modo, o que eu faço hoje, embora fale de cultura pop, embora fale de cultura de massa, embora fale de celebridades, os tópicos ainda são os mesmos. Porque aqui a gente vai entrar no fundamental, né, que sempre foi a proposta do meu canal aqui, desde o princípio, na verdade, que é a gente pegar, né, a gente pensar certos elementos da realidade, pegar algum tópico que surgiu, algum assunto que pareça trivial, inclusive, a gente pensar isso e fazer uma reflexão sobre esse tópico e entender como aquele ponto, né, como aquele aspecto particular se relaciona com o geral, se relaciona com o cenário mais macro, mais amplo. Então, por exemplo, se você pegar uma notícia de um Big Brother ou de uma celebridade, isso aqui, raramente, ou nunca quase, na verdade, vai ser sobre o Big Brother ou vai ser sobre a celebridade, ou vai ser sobre o artista, vai ser sobre alguém que disse uma coisa, sabe, desconhecido, que falou alguma maneira da internet. Isso aqui sempre vai dialogar com a sociedade na qual a gente vive, sempre vai dialogar com questões muito mais amplas. E aí, eu gostaria, inclusive, de, nos próximos meses, aproveitar para pegar debates que se dão na internet ou nos canais de comunicação de massa, pegar esses debates e mostrar para vocês quais são as táticas argumentativas, como as pessoas expressam suas ideias, como elas se confundem, como elas confundem demais, como elas são mal intencionadas, como elas erram, como elas se expressam bem. Então, sim, pegar esses tópicos e trazer um pouquinho de reflexão sobre argumentação, que é o tópico que eu estudei bastante ao longo dos últimos anos também, né, para compreender, inclusive, a retórica da extrema-direita, como eles manipulavam o discurso público, como eles manipulavam o debate, e aí aproveitar isso para a gente poder pensar, puxar para a filosofia, inclusive, né, puxar para a lógica, puxar para a lógica informal, nesse caso, para a gente poder pensar como a gente pode comunicar melhor as nossas ideias. Porque, em grande parte, eu sinto, né, já falei muito sobre isso, inclusive, né, que eu sinto que as redes sociais, elas ajudam a contaminar muito o debate público, né, o modo como as pessoas interagem, o modo como elas reagem às situações. Então, talvez, se eu puder fazer uma contribuição nesse sentido agora, eu acho que o meu ciclo em tópicos políticos, ele meio que se fecha, e aí a gente pode aproveitar para poder puxar agora, para poder compreender a argumentação e como a comunicação das pessoas está truncada. Então, eu vou continuar gerando conteúdo aqui, mas entendendo que aquele momento fechou. Eu não quero mais me dedicar àquilo como eu fazia, pelo menos não daquele modo como eu fazia, porque era o dia inteiro em função daquilo. Eu quero trabalhar com alguns tópicos que me atraem mais, que me interessam mais e que me divertem mais, né. Porque outra coisa que aconteceu também, né, pensando aqui na dinâmica das redes sociais e do YouTube, que muitos canais de política, progressistas principalmente, perderam visibilidade ou perderam alcance ao longo dos últimos meses também. Então, eu tive canais que pegavam facilmente 200, 300 mil visualizações com vídeo, que tem dificuldade agora para pegar 50 mil visualizações. Essa foi uma dinâmica da internet mesmo, das redes sociais. Isso afetou, como eu disse, muitos canais progressistas, principalmente. Então, assim, quem fazia um vídeo por dia, dois vídeos por dia, tem que fazer agora cinco, seis vídeos por dia para poder compensar a perda de visualização. E aí, isso também impacta no modo como a gente comunica e o conteúdo e a qualidade daquilo que a gente faz. Então, assim, eu não quero fazer seis vídeos por dia, não quero ficar fazendo lives aqui e depois fazendo cortes das lives. Eu não quero fazer isso, eu quero aproveitar para, sabe, trabalhar com os tópicos que me interessam mais. Se tanto tópico político quanto de cultura pop ou de cultura de massa não tenho dado visualização mais, eu vou trabalhar com os tópicos que me interessam mais e que me divertem. Como eu falei, a questão para mim estava muito difícil chegar aqui, sentar e falar com vocês. Eu não sentia mais, sabe, a disposição para isso. Não me sentia mais conectado com aquele tipo de informação porque o negócio era muito pesado mesmo e havia um custo emocional tremendo, um custo de saúde tremendo, né? Como eu falei, quase morri. Então, assim, o que eu quero agora, nesses próximos anos da minha vida, é qualidade de vida. Eu quero me dedicar a assuntos que me interessam, que me divertem, que me entretêm, que eu acho que tem algum tipo de relevância e que eu possa puxar, como eu falei, para uma questão filosófica, pegar lá uma discussão entre duas celebridades e a gente puxar para uma compreensão sobre discurso, sobre, sabe, sociedade, sobre preconceitos, sobre ideias. Então, sim, a gente pode trabalhar sobre isso. Mas eu não vou ficar me dedicando a criticar o governo Lula ou a criticar o Bolsonaro mesmo, né? O Bolsonaro faz um monte de coisa, ainda esdruxo, lá. Continua fazendo, mas eu não quero ficar mais me dedicando a isso. Então, assim, eu entendo que quem esteja ainda no cenário político esteja empolgado com isso, esteja animado, queira fazer conteúdo. Tem gente que ainda está muito engajada. Tem gente engajada em defender o Lula. Tem gente engajada em criticar o Lula. Eu não sou nenhum dos dois. Eu não vou ficar aqui passando pano para o Lula nem sequer defendendo o Lula. Para mim, o importante era, de fato, tirar o Bolsonaro. E agora que ele saiu, a gente poderia esperar, talvez, um retorno à normalidade, o que não vai acontecer, na minha opinião. Eu acho que a gente tem muito chão pela frente aí e o cenário ainda é muito incerto. E eu acho que podemos ver ainda um retorno, uma volta ao poder de extremistas de direita no Brasil, sim. Só no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então, não dá para baixar a guarda, mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu posso prestar um outro serviço agora, um outro papel, compreendendo o discurso, compreendendo essas interações e como elas se tornam tão tóxicas assim que a gente não consegue mais dialogar com as pessoas, não consegue trocar ideia com as pessoas mais, sem ofendê-las, sem difamá-las, sem colar rótulos nelas. Eu acho que a gente pode tentar assanear o debate, que foi a proposta, inclusive, ao longo dos anos. Quando eu falava de Olavo de Carvalho, por exemplo, em grande parte era uma crítica ao discurso olavista e o modo como ele rotulava as pessoas e contaminava o debate, distorcia a informação, as fake news que eram propagadas. Então, sim, o trabalho é o mesmo, na verdade, só que com outros tópicos, com outras abordagens. Então, sim, só pensando outros eventos que a gente possa usar para compreender isso. Como eu falei, compreendo que quem cria conteúdo político aqui pode se sentir um pouco frustrado. Há muitos canais ainda abordando essas questões, mas eu quero ficar vivo. Quero ficar vivo para os próximos anos aí. Eu tenho um novo amor, quero curtir esse amor, tenho meu filho, sabe? Então, assim, tem muita coisa para fazer adiante. Estou viajando, quero aproveitar a minha vida de maneira a não ficar o tempo todo nervoso, com raiva, com ódio, com, sabe, indignação, porque é como essa política polarizada funciona. Manter a gente o tempo todo engajado e enfurecido e querendo o sangue, querendo, sabe, triturar os inimigos. E eu não sou dessa vibe, nunca fui dessa vibe e eu não quero ficar nessa sintonia. Então, pouco a pouco aqui, eu já tenho feito isso, né? Vocês já sentiram isso. Eu já tenho trabalhado com outras questões. Algumas pessoas já comentaram isso, né? Que legal essa nova fase, com esses novos tópicos. Pretendo, de tempos e tempos, trabalhar com uma questão política ou outra, ainda mais com questões mais macros, né? Questões mais abrangentes sobre política, sobre, sabe, ideologias, sobre conceitos. Mas eu não quero ficar me dedicando, sabe, diariamente a comentar falas do Lula, falas do Bolsonaro, falas de Nicolas Ferreira, falas de oposição política, falas de, sabe, parlamentares, porque isso, pra mim, era muito desgastante mesmo e me fez mal. Então, eu espero que vocês compreendam essa posição agora. Quem quiser continuar acompanhando o canal aqui será muito bem-vindo. Podem sugerir tópicos, podem sugerir pautas, podem enviar notícias que vocês sabem que são, sabe, curiosas e que podem ser comentadas desde uma perspectiva filosófica. Inclusive, até uma observação final aqui sobre isso, né, porque muitas pessoas falam assim, ah, mas o que você está fazendo é filosofia. E essa é uma afirmação bem complicada porque a filosofia é muita coisa, na verdade, né? A filosofia é uma disciplina, é um campo de conhecimento que tem mais de 2.500 anos e os filósofos abordaram muitas questões ao longo da sua história, né? Questões éticas, questões religiosas, espirituais, sabe, teológicas, questões da cultura de massa, questões políticas, questões existenciais. Então, assim, a filosofia pode ir pra muitos campos diferentes, pra ciência, pra lógica, pra arte, né? A cultura é um campo de investigação da filosofia também. Inclusive, foi minha área de especialização, né? Eu fiz minha formação na filosofia em estética, sobre obra de arte, sobre o que é a arte, qual é o caráter da arte. Então, é um tópico que me interessa muito. E depois, na pós-graduação, fui estudar literatura e história. Então, assim, me interessa muito esse aspecto cultural mesmo e como impacta a gente. E grandes pensadores trabalham com questões culturais, da cultura pop, inclusive. Então, quem fala que não é filosofia isso, tem pouca compreensão do que os filósofos falam, como eles abordam as questões, o que foi filosofia do século XX, principalmente, né? Porque tem muita coisa bastante, sabe, inovadora no século XX. Então, assim, isso é filosofia também. É um outro modo de filosofar, partindo de questões que parecem triviais, mas que são muito mais profundas e que nos levam a refletir sobre aspectos que a gente não tinha considerado anteriormente. Então, é o que eu vou fazer. Espero que vocês curtam, espero que vocês acompanhem. Agradeço a todos que estão aqui todos esses anos acompanhando, a todos aqueles que atravessaram esse turbilhão, essa era das trevas do bolsonarismo. Estamos vivos aqui, estamos sobrevivendo. E eu quero, talvez, dentro da minha capacidade aqui, tentar ajudar a sanear o debate, que sempre foi minha proposta, tentar ajudar a gente a ser um pouquinho mais racional e, mesmo quando é emocional, trazendo emoções positivas e não emoções de ódio, de intolerância, negativas, de modo a nos prejudicar e prejudicar os outros. Eu gostaria que tivesse relações e trocas intelectuais mais saudáveis. Então, me proponha isso e vou continuar fazendo isso aqui no canal. Agradeço a todos vocês que estão acompanhando. Quem quiser ajudar o canal aqui, pode se tornar um membro do canal. Isso toma uma força tremenda para manter o trabalho funcionando. Já falei que tem uma crise tremenda dos youtubers progressistas. Então, sua presença, seu apoio financeiro são muito importantes. Quem quiser participar? Nesse momento, tem um clube do livro no qual a gente analisa todos os meses obra de filosofia ou de literatura com teor filosófico. O link está na descrição aqui embaixo. Também está na pré-venda o meu livro novo, que é em parceria com a Carolina Arcari e com a ilustração do Tiago Egg, que é Olga Descobre a Democracia. Meu primeiro trabalho infantil. Eu estou bem contente com isso. Bom, esse será o primeiro livro de uma série de livros sobre política para crianças. Então, quem quiser conferir, pode ir lá. E aqui a gente já pode começar a ajudar desde pequenininho, desde crianças, a ter uma visão mais saudável da política e também de relações com outras pessoas. Então, me proponha isso também, como eu falei, e estou bem contente. Curte esse vídeo, deixe aqui embaixo no comentário o que você pensa sobre isso. Espero que você continue acompanhando. Agradeço aqui a sua participação e se inscreva no canal. Um forte abraço para você e se cuide por aí. Tchau.